A CIDADE NO BRASIL 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 INRI A CIDADE NO BRASIL INRI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL mas condenava o cristianismo e seus líderes, ou seja, a religião criada em cima de sua figura. Por causa disso, foi perseguido por fanáticos religiosos até sua morte, que algumas fontes afirmam que, inclusive, poderia ter sido motivada por tais declarações. O senhor concorda com a opinião dele? Ele apenas externou, nessa ocasião que acabaste de falar, ele externou aquilo que estava na mente dos seres raciocinantes da época, nesta ocasião, ele entendeu que as religiões foram criadas em cima de meu nome antigo, o solete de Jesus, e que por conta delas havia muito ódio, muita desinformação, muita ignorância na terra, porque eles criaram um paganismo cristão e um cristianismo pagão. fizeram embutir tudo em um pacote só e impregnaram a cabeça da humanidade até os dias de hoje, com uma infinidade de fantasias que impedem a humanidade de enxergar a verdade. Exemplo. Falando em paganismo, porque existia um Deus, um Deus grego, da mitologia grega, que disseram no paganismo que ele tinha subido ao céu de carne e osso, então disseram que eu fui também de carne e osso para o céu, eu, entre Cristo, quando me chamaram Jesus. Isso é então uma fantasia muito grande, que deve ser estirpada da mente da humanidade, porque lá no céu, no espaço sideral, hoje a ciência já prova que confina 273 graus de céus negativos, não tinha ar para respirar, logo, nunca que eu teria podido ir de carne e osso para o céu. E, consequentemente, se tivesse ido, teria violado um dos mandamentos do meu pai, que ele disse, tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás, então como eu posso ir de carne e osso para o céu? Então, entre as outras inúmeras fantasias que as religiões criaram, fica a pergunta que não quer calar perante a humanidade, a pergunta que grita nos centros nervosos da humanidade, sem coerência, sem incoerência, se Deus é ou não é onipresente. Se Deus é onipresente, ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. E sendo ele onipresente, não podeis fugir dele nem na hora de cometer um pecado. Se não podeis fugir dele nem na hora de cometer um pecado, logo, não necessitais que nenhum espetalhão vos religue com ele. Porque, afinal de contas, você não pode fugir dele. Então, logo, não precisa que alguém te relieve com ele. Eu não sou religioso. Eu sou filósofo e ensino, da parte do meu pai, a liberdade consciencial. E há dois mil anos já fui crucificado por falar essas coisas. Porque eu disse assim, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Então, já naquela época, eu ensinava a onipresência, onisciência e onipotência de Deus. E por que não dizer a onipidência? Então, portanto, aí está explicado tudo. Então, João, esse cantor, João, teve um momento, um lampejo de luz. Depois também disseram que ele disse que ele era mais famoso. Coisa assim. Mas isso já é passado, né? Vamos adiante. Filha Angra. Tem muitas perguntas. Tenham todos a minha paz. Vivi, quando virás a Mossoró, o Rio Grande do Norte? Um dia que os meus queridos filhos Potiguar me convidarem, regem-me. Eu, claro, terei prazer em visitar Mossoró. Não só Mossoró, como revisitar Natal, a capital dos Potiguar. Ok? Até lá. Ah, antes disso, pode vir me visitar aqui. Não só tu, mas qualquer filho de lá de Natal, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, Potiguar. Tenho toda a minha paz. Rosinei Silva, de Campinas, São Paulo. Bom dia, mestre. Gostaria de saber o que o senhor pensa sobre nossa democracia e o domínio dos outros povos sobre nossa política. Eu não gosto, detesto falar de política. Mas, já que me faz aprender, porque política... Política é uma palavra chave, uma palavra enigmática, que envolve uma infinidade de situações sociais que nem sempre a gente é simpático quando explica, quando fala. Mas, eu considero, primeiro de tudo, respondendo a sua pergunta, filha, é uma mulher, né? Rosinei. Lógico que é mulher, né? Se for homem, então, filha, tem nomes assim meio esquisitos. Eu conheci lá em Manaus um cidadão que chamava-se Rita. Então, outro cidadão eu conheci em Cascavão, no Paraná, que chamava-se Nadir. Bom, não importa. Eu não vou poder agora definir, porque eu falo com espíritos e não com sexo. Então, voltar à política, quer dizer o seguinte, que no Brasil, o nosso regime político era para ser democrático. E é quase democrático. Quase. Só falta para ele ser democrático que o povo decida, o povo democrático quer dizer o povo no poder, que o povo decida se quer votar ou não. A partir do momento que o povo é obrigado a votar, e se não votar, ele paga murta, ele tem situações coercitivas. Então, a democracia é mapa ao meio. Então, isso é a única coisa que falta para o Brasil, né? Eu espero que um dia os legisladores, é difícil porque eles decidem se querem ou não, que o povo decida votar ou não. Então, um dia que eles decidirem criar uma lei plena democracia ao povo, já tem uma boa melhora, porque daí o povo não é obrigado a ir lá, como lá, pensadinho, a votar na marca. Daí só vai quando escolher um candidato, quando tem confiança em alguém. Aí vai ser assim. Mas eu não quero saber de palavra política. Quero dizer bem claro, nunca vou ser candidato a nada. Já disseram várias vezes, eu vim aqui na Terra com o mandato do meu pai. Então, nunca. Já me falaram, eu não tenho condições, nunca esperem que um dia eu aceitasse qualquer cargo público que dependesse do herói público, porque eu obedeço ao meu pai. E é só para isso que eu venho o mundo, para cobrir a vontade dele, para ensinar as leis dele. Então, eu quero deixar isso também bem claro, que quando a gente fala em política, tem muitos... Ah, porque o menino não se candidato. Eu não sou nunca candidato a nada, porque eu sou obediente ao meu pai. Eu sou coerente com o que falei há dois mil anos, que ninguém serve a dois senhores. E eu vim aqui para servir ao meu pai, que é também o vosso pai, se vós assim o entendeis. Meu Deus, que é o vosso Deus, o único Senhor do Universo. Tenho dito e tenho minha paz. Márcio de Guaratinguetá, Ingrid, o Rafinha Bastos não pôde permitir que explicasse. Então, eu pergunto, poderia esclarecer melhor a Mateus capítulo 10, versículo 34 a 35? Não cuideis que vim trazer a paz à Terra, não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. É uma oportunidade a pergunta, sim. É verdade, não me deixaram responder lá. Então, aqui eu respondo, porque aqui, afinal de contas, é o canal do meu pai, né? Onde eu posso responder, onde as pessoas têm a ocasião de saber a verdade. Então, está lá bem claro o que está lá escrito. Foi sim, fui eu que falei sim. E só eu posso explicar, que dá a impressão que eu vim a separar, que eu vim a trazer, não vim trazer paz, e sim espada, vim separar o filho da mãe, a irmã da sogra, etc. E os inimigos dos que creem em mim serão seus próprios parentes. É assim que eu disse mais ou menos. Então, o que acontece? Que quando tu que estás me ouvindo, por que que eu falei isso? Tu que estás me ouvindo, se Deus te deu o dom de ver quem sou, e daí tu cometeres a imprudência de ficar falando no teu ambiente familiar, tu visse quem sou, aí tu já começa a ver quanta inimizade vai gerar no teu ambiente familiar. Porque nem todos têm o dom de ver. Que eu disse a Brilhão também, que um será tomado, e outro será deixado. Então, numa família, às vezes uma família numerosa, só tem um que enxerga-se. Ligue esta pergunta ao que eu também falei, quando um jovem queria me seguir, a Brilhão, e eu disse, vem, pois, venha, me segue então. Mas primeiro, eu prefiro, preciso enterrar o meu pai. O genitor dele está morto. Ele disse assim, deixai que os mortos enterrem seus mortos. É Messias. Ó, já separaram ele do defunto, o genitor dele. Porque aquele que ama a luz, ama a luz e não tem espaço para as trevas. E aquele que ama as trevas, é escravo das trevas, é óbvio que odeia a luz. É óbvio que não gosta da luz, não quer saber a verdade. O escravo da mentira, ele quer a mentira. Ele dá a vida pela mentira. Então, aí onde existe a distensão, onde existe a separação. Então, justamente, complementando ainda esta pergunta, eu concluo com o que falei há dois mil anos. muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque quando eu vou na mídia, eu chamo todos. Como agora mesmo? Estou chamando todos. Porque isso era a mídia do meu pai. E não é só que eu escolhi quem fazer. Como ele escolhe? Quando ele revela lá no teu neuro-sistema, no teu fórum íntimo, quem está falando contigo? Eu disse, eu dei várias pistas a revelar. Pela minha voz, meu irmão, eu me reconhecerava. Falei, falei, falei que eu virei com um nome novo. Agora, eu não posso, como eu disse anteriormente na minha prévia, aqui na minha dissertação, eu não posso abrir a cabeça de ninguém com serrote e enfiar um bilhete lá dentro. Acorda-te. Sou cristo. Não. Porque tem muitos que vão se aportar só mais tarde. Nesses longos 45 anos de vida pública que eu tenho, e faz muito mais de 30 que eu digo quem sou em dois continentes, eu tive a ocasião de enxergar, de ver como é difícil quando a pessoa está agarrada em um monte de fantasias onde elas engoliam muitos alfarrábios. quem não quer saber o que alfarrábio em livros cebosos com um monte de mentiras no interior. Engolam muitas mentiras, aí quando me encontram, ah não, porque lá está escrito, tal fulano escreveu que não, eu quero saber quando é que você faz o seu juízo. Eu exorto os seres raciocinantes, os seres eretos, os seres raciocinantes a raciocinar por conta própria. a formar no seu próprio juízo. Fala no teu ambiente familiar, ah eu encontrei um índio de Cristo para ver quantos demônios se levantam. Ah você esteve com aquele louco? E que tal se te perguntasse para esta pessoa que diz se esteve com aquele louco se ele já esteve comigo? Não! Então como você sabe que o índio é louco? Ah, porque eu ouvi dizer. Então, são pessoas sem caráter. Pessoa que vai pelo que ouviu dizer não tem caráter, é desprovido de caráter. São seres rastejantes. Não quero ofender ninguém, mas a verdade é efetivamente contundente e o meu pai disse que neste século a humanidade está tão acostumada com as inverdades, com as mentiras, que não suporta a maioria, não suporta ver a verdade. Que para a maioria a verdade é uma fé perigosíssima que nem deveria andar à solta por aí. E eu sou o expositor da verdade. Tenho toda a minha paz, meus filhos. Maurício Mártires de Belém, Pará. Olá, como explicar que muita coisa que o Inri fala parece com a doutrina espírita? Fala de reencarnação, carma, ligação com Deus, influência espiritual. Ao mesmo tempo, ele critica a doutrina. Ah, e é que tá, eu não critico, eu só falo a verdade. Acontece que os que se denominam espíritas, esse grupo, essa seita denominada espírita, ela quis assambarcar para ela uma verdade milenar. Ela quer dizer que só ela entende em vulgar as pessoas que só eles falam de reencarnação, eu não falo de reencarnação. António Milano só que naquele ano não tinha esse termo que eu disse assim para o Nicodemus que é necessário que nasça de novo, por acaso eu já velho vou retornar ao ventre da minha mãe, eu disse, e eu disse, quem não nascer de novo não pode conhecer, não nascer da água e do Espírito, não pode conhecer a verdade, porque nasce da água dentro da bolsa de água e o Espírito pega o corpo quando ele sai de dentro do ventre materno, então logo da água e do Espírito. Então eu disse também que João Batista, se fosse que eles acredito, eu disse, o João Batista era o Elias que vós esperais, todo mundo está esperando o Elias ante mim, então está falando só que essa palavra não existia, o Renascimento seria a palavra mais ortodoxa até para os dias atuais, mas como falou-se muito, por exemplo, para essas pessoas aqui do Brasil que pensam que Espiritismo é uma coisa de propriedade de uma seita, a América Latina inteira tem esoteristas, incluindo aqui no Brasil também, que são reencarnacionistas. Na Europa, na Europa que é onde nasceu Allan Kardec, quase ninguém fala dele, raramente tu vês alguém falar, eu vivi nove meses na França e eu não tive um seguidor que falasse dele. No obstante, a reencarnação é muito propagada, muito conhecida nos meios intelectuais da reencarnação, então é só que no Brasil surgiu essa cultura, essa pseudo-cultura de que reencarnação é uma coisa de Espírito. Eu cansei de ouvir isso nesses longos anos de vida pública, ah, olha só, ele é Espírito. Não, Espírito, o que é Espírito? Alguém por acaso sabe o que é Espírito? Etimologicamente falando, Espírito é alguém que crê na existência do Espírito. E daí? Por acaso alguém pode ser dono disto? Então existe aqui no Brasil o Kardecismo, que é uma facção que chamam de Espiritismo branco, tem o Candomblé, tem o Albana, que é uma grande organização, tem. E aí fica, o cara não querendo dizer que é o dono, o que é isso? a verdade não tem dono, a verdade é o próprio Criador Supremo, ele é o Senhor da Verdade, só ele. Então o cara não fique com a sua migalha, né, se não quiser um pedaço maior, né, porque eu quero dar uma fatia inteira para quem me ouve, mas tem gente que prefere a migalha, então fica com a migalha. e eu continuarei sobejamente distribuindo a lei do meu pai abertamente para quem quiser desfrutar. E na lei do meu pai, a lei do meu pai, ela não tem dono, ela é eterna. Quero deixar claro, veja como, o que é triste o ignorante, às vezes eu digo, eu não gosto de falar com ignorante, não quero chamar, não é ele que eu estou falando, não é o Alício de Belém, não, eu falo, só tentando abrir o olho do ignorante, mas se ele não quer, eu não posso perder tempo com ele. Como é muito triste, aqui na América Latina mesmo, na América, nos Estados Unidos, e nesses países todos, quantos já guerrearam, quantos já brigaram, quantos já odiaram Darwin, porque ele falou sobre a reencarnação, a evolução, é engraçado, é a pura ignorância que faz odiar Darwin. Unicamente a ignorância, porque se soubesse, se tivessem estudado história, há mais de dois mil anos, Anachimandro, falou com muito mais detalhes sobre a evolução. O filósofo, Anachimandro, grego, então os ignorantes, que ignoram a história, porque eu ignoro, eu sou ignorante também, eu ignoro como é que funciona um computador por dentro. Então, o ignorante não é necessariamente pejorativo, só que assim como quem sabe de computador, certamente não vai de conversar comigo, porque eu não sei. Eu também não tenho prazer em conversar com pessoas que perceberam obstinadamente, defendendo até com a vida a ignorância, a mentira, a fantasia. eu consigo perguntar, quando eu pergunto às vezes por um cidadão, cidadão comum às vezes que até estudou, que tem um estudante universitário, ou um que até já se saiu da forma universitária. Ele diz, quando você estudou ciências, então você, como é que fica? Você acredita, depois de estudar ciência, matemática, lei da física, você acredita que eu fui de carne que é o dogma da nossa fé. Quer dizer, como a fé baseada na mentira, como é possível alguém sustentar uma fé baseada na mentira, porque a fé só tem valor, e eu já falei, a tua fé te curou, né? Então a fé só tem valor quando ela é respaldada pela verdade universal, pelo poder cósmico universal. Quando a verdade é fruto de uma mentira, quando a fé é fruto de uma mentira, ela se esfacela no primeiro contato com a verdade. Bom, quem quiser entender, entenda. Que dá uma impressão, esse dia estava dando uma entrevista com um jornalista, eu tive que dar a impressão que eu estou zangado. E não, eu estou apenas tentando passar para quem me ouve a agonia que é uma pessoa, um ser humano, viver dentro de um pote de ignorância. É triste, viver isso, as pessoas insistirem em manter-se na ignorância. É triste, mas é verdade. Tenho toda a minha paz. Alfredo Lopes de Joinville, a igreja católica não é a tua igreja na terra quem conviste Pedro de criar sobre a pedra? Bom, o que vai se fazer? Há dois mil anos, para ti que me perguntas e para aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, eu disse, Pedro, sim, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acontece que até no século IV, a minha igreja, que era conhecida como seita do Nazareno, sobreviveu a duras penas perseguida pelo sistema ateu, o sistema pagão de Roma. Aí no século IV, depois que mataram muitos cristãos autênticos, genuínos, que não queriam obedecer o império, então eles, o imperador da época, o Constantino, ele percebeu, foi inspirado por um gesto político, ele percebeu que ele ia ficar matando cristãos, que esse cara se multiplicava mais, porque ele também tinha parentes, então a melhor coisa que tinha era abduzir-los, assambar-los com sua doutrina. E foi o que ele fez. Mas para conseguir esse golpe político, ele tinha que também agradar os romanos pagãos, então ele paganizou o cristianismo e cristianizou o paganismo. Aí entra essa história de dizer que eu fui de carnas para o céu, porque o deus pagão deles, Osíris, Osíris, foi para o céu de carne e osso, Jesus. Era um deus de Araque, e daí queriam dizer que eu era deus também, dizendo que eu deixei claro, no tempo que vi na terra, dois mil anos, deixei bem claro até na hora da crucificação que eu não era deus. Que na hora da crucificação dizia assim, pai, me abandonaste se eu fosse deus a quem estava invocado. Então está bem, claro, entre as outras inúmeras vezes que eu deixei claro quando eu disse assim, eu não sou bom, meu pai é bom, ele que faz as obras, olha, está deixando claro que eu não era deus. Mas eles criaram uma fantasia, uma pseudo-cultura cristã em cima da minha história, quase que abafando a minha história real. Ainda bem que agora um historiador recentemente escreveu um livro chamado Zelota, que está restaurando a minha história, está buscando o Cristo histórico, finalmente, então, mas eles queriam com isso para poder manter. Daí depois os séculos foram passando, depois do Constantino, o Justiniano, o sucessor do sucessor deles, desposou, desposou, casou, se quiserem melhor, com uma mariposa, uma cortisana, oficialmente uma cortisana, não uma mariposa, uma mulher que vivia, uma mulher dama, e para abafar as vozes que gritavam, chegavam às portas do palácio, que naquele tempo estava o governo romano sediado em Constantinopla, atual, então, para abafar as vozes, esta mulher, Teodoro, cortesã, convenceu o marido que tinha que mandar matar essas mulheres que ficam falando daquelas coisas que eram ex-colegas, né, quem quiser, estuda a história, está lá, na história, daí, ele fez, deu uma manobra política, vem, púria, juntou uma meia dúzia de bispos, e baixou um decreto proibindo, a primeira, mandar matar, depois, quando ele mandou matar as prostitutas, colegas dela, aí começaram as vozes contra, dizendo que ela ia ter que morrer três, quantas vezes, vendo que era? quinhentas vezes, pelas quinhentas mulheres que ela mandou matar, aí que vem a extinção da reencarnação na doutrina que eu deixei adorminar, que era a doutrina da pré-existência da alma, não era a reencarnação que não existia, pré-existência da alma, que é a mesma coisa, então, o que aconteceu? aí ele foi obrigado, o imperador, de novo, ela usou aquele poder que ela teve, o mesmo poder que ela usou para desposar, para fazer casar com ela, não, o mesmo que ela usou depois para que ele reunisse uma meia de bispos que nem todos quiserem, para baixar esse decreto contra a doutrina que preconizava a pré-existência da alma, aí em diante, quem falasse em pré-existência da alma, ia para o pai de alta mãe, ia ser eliminado, e daí o reencarna que sobrou isso, meu filho, que me faz essa pergunta, então, como é o nome dele? É o Alfred Lott. Pois é, que não é, não existe incoerência na verdade, a incoerência existe naqueles que vivem para alimentar a inverdade, e o dogma meus filhos estão usados é o caveado do raciocínio, se você se submete ao dogma, você está proibido de raciocinar, tenho todas as minhas palavras, meus filhos. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Marcelo Patrício de Maringá. A sua bênção, mestre Henrique, mestre, quais são as sete manifestações espirituais de Deus? Isso de sete espíritos, sete manifestações espirituais de Deus, é mais uma metáfora, mais simbólico, porque, como eu acabei de dizer ainda pouco, porque a verdade, a verdade é Deus, e não tem contradição, como eu acabei de dizer ainda pouco, Deus é o onipresente, então ele não tem sete, nem sete mil, nem sete mil, nem sete trilhões de manifestações, porque ele é o onipresente, ele pode se manifestar em dia, aí agora, aí aqui, agora, ele está se manifestando simultaneamente lá nos países da antiga cortina do inferno, ele pode, entende, Deus é o onipresente, agora, por isso que eu sempre disse e repito, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charados, até charados, sempre esquece da charada, então, se alguém quiser ler a Bíblia com a ajuda de Deus, aí sim, pede para ele que Deus conceda a graça de assimilar as coisas dele, que a Bíblia é sagrada, sim, ela tem lá depositada uma grande quantidade de itens da lei que só cabalisticamente se pode decifrar, cada mistério que tem ali dentro da Bíblia, que justamente o Senhor Deus, meu Pai, que Ele também vos faz, se vos assim, eu compreendi isso, permitiu e até induziu os profetas e os que escreveram a Bíblia a que fosse assim, porque aí o orgulho do homem não seria concretamente exaltado através da Bíblia, ele pode exaltar por ignorar, por burrice, por estupidez, mas se não, a Bíblia é o freio, inclusive, para o homem se livrar do egoísmo, do orgulho, ele tem que ser humilde, se não é humilde, ele não entende o que está na Bíblia, ele tem que humildemente pedir ao Pai que conceda a graça de assimilar o que está lá. Inclusive, há uns anos atrás, lá em Curitiba, eu proferi uma parábola da parte do meu pai intitulada a parábola dos diamantes. Está aí, para quem quiser ver no livro, está na internet. Então, nessa parábola eu explico que o reino de Deus, as leis de Deus, as coisas de Deus se assemelham a um grande celeiro refleto de palhas, de feno, essas coisas que se guardam para o gado comer o ano inteiro. E lá no meio dessas palhas de feno, segundo essa parábola que eu proferi da parte do meu pai há muito mais de décadas, encontra-se os diamantes para formar a coroa da sabedoria. Então, você tem que remover palha por palha, feno por feno, até achar cada diamante. E no mar de adacha, você tem que achar todo para formar a coroa da sabedoria. essa parábola já é uma metáfora também, já é uma parábola metafórica. Mas quem for paciente e remover as palhas e encontrar os diamantes, pode formar sim a coroa da sabedoria. Isso é um processo cabalístico. mas não é só na Bíblia. Esta parábola que meu pai mandou proferir há muitas décadas atrás, também serve para qualquer livro que um indivíduo desavisado, ele vai ler um livro, como esses livros de Espírito, que acabaram de falar, e ele vai ler umas três, quatro verdades e daí ele engole tudo, porque o escritor charlatão, é claro que ele tem que botar alguma verdade, senão ninguém me lê o livro. Então ele engole umas três, quatro verdades e daí ele diz não, tudo que está aqui é. Então ele engole tudo daí. Aí em vez de formar a coroa da sabedoria, ele se transforma num jumento, que qualquer um pode montar. Então tem que remover a palha, sempre qual for o livro, e buscar no pai, sempre no pai, no quarto, a porta fechada, emgoar com o pai, como eu disse, em Mateus 6, de ciclo 6, e daí depois tu consegues acessar a luz que tem em cada livro, porque em qualquer livro pode ter, e tem, senão ele não consegue ser lido alguma coisa importante. E a Bíblia tem muita coisa importante, mas só que deve ser lida com a ajuda do Altíssimo, para decifrar as pábulas, as parábolas, as metáforas, e até as inúmeras charlas. Tenho todas minhas pábulas, a saída que Deus daria a Salomé sobre o pedido da Donuzela, onde ele disse, pede-me o que quiseres e te darei, seria que ele ofereceu a realizar o desejo dela e não o da rainha? A saída que ele daria seria que ele realizasse o desejo dela e não o da rainha? Não. Porque se ele desse essa saída e realizasse o desejo dela, ah, entendi agora a pergunta. Se a rainha entendia agora que se ela tivesse um desejo pessoal, bom, essa seria uma boa saída para não cometer injustiça, o desejo pessoal da Salomé, mas ele não tinha chance ali naquela reuniãozinha dele com os mensais todos embriagados, ele não tinha chance de esperar ela revogar o poder que a genitora dela tinha sobre ela, não tinha chance nem tinha condições de convencer a Salomé a ir lá e dizer pare com isso, eu é que vou decidir o que eu quero, entende? Pois sim, ela mesmo foi perguntar para a mãe, para a genitora, então não teve chance, essa saída seria se ele tivesse chance, então já que quer saber, a saída seria ele dizer para ela eu te ofereci até metade do meu reino, mas eu não te disse que me tornaria um assassino por ti, essa seria a saída, entende? Entendeu? que ele te responderia para ela assim, mas eu te prometi até metade do meu reino, mas não te prometi que ia me tornar um assassino pela tua bailada, pela tua dança, né? Pronto, é isso, tenho minha paz. Júnior Garcia de Natal, A paz de Deus, Ingrid, tenho alguns amigos que não conseguem aceitar que existe um Deus e além do mais ficam fazendo piadas desumanas com outras pessoas, gostaria muito que você orasse por eles, pois eu não sei mais o que fazer para convencê-los, se possível, deixe uma mensagem para eles. Em primeiro lugar, não tem que fazer nada, porque tu tem seu tempo, às vezes os ateus só o único erro é que eles ficam debauchando os outros, mas até esse debauche pode ser útil para que os outros que estão acreditando nos deuses mitológicos se acordem, o tempo pode ser útil. Então, a única coisa que eu posso fazer é no final dessa reunião quando eu pedir ao pai incluir ele, incluir ele, tu, e até as vítimas desses deboches no pedido ao pai de bênção. Agora, tu não podes fazer nada, nem tentes, porque tu não podes contrair um karma por causa desse teu amigo. E tampouco não podes assumir o karma daqueles que estão sendo achincalhados. O que tu faz domicamente é fazer aquilo que eu sempre digo e reitero uma vez mais. Vai para o teu quarto, ora ao pai, ele que faz justiça na terra, te ouve, te abençoa e também derrama bênçãos sobre aqueles a quem tu desejas, que dentro da medida do possível e do merecimento serão agraciados. Lembra que Mateus 6, versículo 6, no quarto, a porta fechada. Sinto a minha paz. Célia Durante, Osasco. Bom dia, mestre. Em um vídeo vemos o senhor fazendo pães com as discípulas, mas não mostra os ingredientes. O senhor poderia passar a receita dos seus benditos pães? Essa aí, essa boliviana, aquela boliviana, a mulher já, sei quem ela é, mas ela já quer mais, né? Olha, a minha filha, eu apenas estava fazendo uma pequena demonstração, porque eles me cobraram, discípulos, que eu, quando era minha infância, eu trabalhei numa padaria, né? E daí, então, só trabalhei três meses porque eu era muito novo, e tinha que sair de madrugada entregar pão, trabalhar a noite inteira, e comecei a ficar muito pálido. Daí eu tinha uns 13, 14 anos. Então, eu só estava mostrando, porque eles cobraram em mim como é que eu fazia o pão, quando eu estava na padaria. Agora, o ingrediente, cada pessoa escolhe o ingrediente. Se você quiser fazer um pão integrado, tem que botar farinha integral, né? E pouquíssima farinha branca para que tenha só a ligação. Peça para mim, a discípula aí, a Núvia, aí, pede por internet, ela te diz como é que ela faz o pão aqui, o Renú do Adrien, enfim, tá? Eu não sou padeiro, minha filha. Eu estive padeiro, né? De madrugada, né? Aí eu desisti de ser padeiro, sabe quando? O motivo maior não foi quando eu estava começando a ficar muito pálido. É que eu fui entregar, já que ela foi dando, lembrei disso agora, vou contar. Eu fui entregar pão numa mercearia, eram umas 4 e meia, 5 da madrugada, e a mercearia era embaixo de uma escada que estava lá para o lugar de cima que a ordem era entregar o saco de pão lá em cima. Tinha uma porta de vidro que era para encostar, como de costume, na porta de vidro o saco de pão. Naquele tempo não era como agora que logo vinha alguém para passar a mão no pão. E daí eu coloquei o saco de pão ali, na hora que eu coloquei o saco de pão ali, uma pessoa acendeu a luz, uma mulher, e vi, ela tinha ido no bairro, segundo eu o deduzi, e gritou, ladrão, 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 se não é ladrão, eu falei, não, ladrão, ladrão, ladrão. Daí eu não, aí eu desistir de ser padrão, e falei, pô, a gente trabalhando de madrugada, ainda chamava de ladrão, mas depois, mais tarde, tirando a ironia de Laris, que na verdade, na hora, não foi uma brincadeira, mais tarde eu me lembrei, que eu disse a milênios, prepare-te a receber-me, virei aqui como um ladrão, então eu cumpri essa parte, está em Apocalipse 3, versículo 3, ladrão, ladrão, eu fui lá entregar o pão, é uma coisa que eu nunca me esqueci, foi quando eu finalmente, mudei de profissão, tenho toda a minha palavra, fascista. Fernando Andrade, sou do Rio de Janeiro, mas moro em Brooklyn, em Nova Iorque, prezado em INE, sou seu fã há cerca de 15 anos, gostaria de saber o que o senhor acha da Copa que se iniciou, muita saúde, paz para você e seus seguidores. bem, a Copa, primeiro, respondendo bem diretamente, nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, então, se ela se iniciou aqui no Brasil, é porque Deus permitiu, e se ela vai fazer bem para o Brasil, ou não, também Deus é que permitirá, a nós, a mim e aos meus discípulos, meus seguidores, não resta a nós outra coisa do que invocar ao Pai, pedir ao Pai, que o Brasil, aqui onde está a seriada a Copa, seja abençoado, e que o melhor aconteça para o Brasil. Agora, o só o senhor sabe o que é o melhor, então, aí eu, por causa da minha consciência universal, não posso torcer por nenhum time, eu olho, todos como filhos, todos, eu vejo, assim, um cheiro, assim, de camarões, assim, querendo, petiscar, carne brasileira, mas, continuo pedindo ao Pai, por todos, tá, então, agora, essa é a minha resposta, para ti, que perguntaste, o que é o ar da Copa, né, porque, é claro, que eu preferia, que a Copa fosse, que ninguém saísse de maca, de lá do campo de futebol, eu preferia isso, mas, infelizmente, eu vejo, às vezes, a pessoa tem que sair lá de maca, né, outros ficam com problemas seríssimos, como eu vi, eu escutei numa rádio, que tem um que ficou com sequelas, é, não vai mais poder nem drogar, né, bom, de qualquer maneira, nada acontece na Terra, sem o consentimento do Altíssimo, e Ele que tudo vê, há de abençoar os filhos, para que não cometam nenhum ato, e, há um ato, que depois vão se arrepender para sempre, um ato abominável, que o Senhor os ilumine, e na hora de pedir a bênção, eu ainda vou pensar mais uma vez, que Ele abençoe, os filhos dele, que vivem aqui no Brasil, né, tem, e tu que estás lá em Nova Iorque, é um pedaço do Brasil também, né, Carioca ainda, tá, meu filho, fique à vontade, pode fazer outras perguntas, que ele responde, e sempre, tá, filho, tchau. Cosmo José, São Paulo, Zona Sul, qual foi a última boa ação, que você fez com o amor, e real ciência da emoção? Bom, ele quer saber qual é a boa ação, só quem pode dizer, eu acabei de explicar ainda há pouco, que a dois menores eu disse que eu não sou bom, e continua dizendo, eu não sou bom, meu pai é bom, ele é que faz as obras. Agora, eu pratiquei vários atos, às vezes o ato mais sublime que eu pratiquei aqui na Terra, nesses 45 anos, que estou levando vida pública, tenho 60 e pouco, mas faz 45 de vida pública. o ato mais sublime foi o mais repudiado, quem quiser ver na internet, veja, por quê? O ato revolucionário, o ato libertário, mas, só quem pode dizer, se as ações que eu pratiquei são boas, são os beneficiados, e eu não vou nunca mandar ninguém na televisão, dizer assim, conte a bênção, irmão, conte a bênção, não, as pessoas que obtiveram bênçãos, e são muitas, que me agradecem, mandam por internet, agradecer e tudo, eu não mando tocar trombeta, inclusive, então não posso dizer, às vezes, a ação mais, a melhor ação que eu vi, que pratiquei, é quando vejo a pessoa, ficar com a cabeça livre, ela tem um monte de fantasia, eu ensino ela, a orar o pai no quarto, com a porta fechada, e ela ora, e manda dizer, olha, e diga para o filho, que agora sim, minha vida mudou, agora tudo mudou, essas são as ações, que eu não vou mandar ninguém dizer, conte a bênção, conte a bênção, porque eu não faço igual, aqueles que se enquadram, em Mateus 24, versículos 5 e 24, os lobos, travesse de homem, não, é tudo no silêncio, e os filhos de Deus, que estão me ouvindo, sabem do que eu estou falando, no silêncio, quando eu liberto, a mente de um ser humano, das fantasias que lhe inculcaram, durante décadas e até milênios, essa é a melhor ação que eu posso falar, não tem nada mais importante para um ser humano, do que a liberdade consciencial, eu já falei sobre isso há dois mil anos, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres, livre das fantasias, livre dos medos, você fica com medo, tu, tu, tu que me escutas, ficas com medo do acidente, aí tu vai sofrer um acidente, aí tu atrai para ti a desgraça, e se tu tem confiança em Deus, que é o que eu ensino, aí tu não vais atrair para ti, aí tu confias no Senhor, quando vai dirigir teu carro, quando faz aonde for, tu pensas nele, e daí tu não vai atrair, nenhum desgraça para ti, e sempre estarás enriquecido, agradecendo a ele, pela bondade, pela misericórdia, e pela sapiência que ele despeve sobre ti, tenho toda a minha paz. Rafael, de São José dos Campos, São Paulo, Mestre, se Adão e Eva foram os primeiros, por que a existência do espírito maligno, se até então não existia pecado para pagar? Adão e Eva, seja o nome que for, pode dizer que Adão, Adão, o nome não importa, não importa, os primeiros seres viventes, com aparência, com indumentária humana, eles foram os primeiros de carne e osso, então o demônio já existia faz tempo, entenderam? Então eles eram os primeiros de carne e osso, e o demônio, o demônio, o cajou, o quirila, o capeta, o nome é que quiseres, não importa, mas a função deles, é propiciar a evolução de cada indivíduo, ele é até um, ele será até de teste, para ver se tu já estás evoluído, você está indo a casa na armadilha dele, é uma coisa assim, que não dá para tu, aquilo atar, porque esses mesmos demônios, que acabei de citar, sejam eles quem for, eles fizeram um prodígio, um grande prodígio, o maior prodígio que eles fizeram, foi inculcar na cabeça dos incautos, que eles são um monstro de rabo e chifre, daí você fica te protegendo contra um monstro de rabo e chifre, enquanto que ele está usando, às vezes, a boca dele de um sacerdote, de um pastor, ou até de um conhecido amigo teu, para falar contigo, então está esperando encontrar um monstro de rabo e chifre, veja como ele foi prodigioso, como ele foi perspicaz, em criar um folclore de demônios, uns demônios folclóricos, para enganar os incautos, às vezes tu estás num lugar, quanto menos espera, alguém vem te falar uma coisa, e tu nem nota que é um memória, às vezes até uma criança incorporada por um demônio, então hoje a fila tem a andar, mesmo tem muita coisa, esse assunto eu sei que ainda vai voltar, em toda a minha palavra, não vou dar muito espaço para ele não. Humberto Giliano de São Paulo, Satanás existe? haverá mesmo um inferno para os não salvos? claro que o Satanás, que eu acabei de falar dele agora, é um pedido, existe, é claro que existe inferno, não só para os não salvos, existe inferno para qualquer um. onde é o inferno? Onde? Dentro da vossa cabeça, quando violais a lei, que ela fica quente, quando esquentas a cabeça porque violaste a lei, sua cabeça vira um inferno, o inferno não é um lugar, pode haver um lugar preparado com essa finalidade, como são os manicômios, mas o inferno, é dentro da cabeça do indivíduo, quando ele comete um crime, quando ele viola a lei do Pai Eterno, na cabeça dele vira um inferno, agora se ele é ignorante, se ele cometeu um crime por ignorante, ele não esquenta tanto, porque ele não sabe da gravidade do que ele fez, mas se ele sabe o que ele fez, a cabeça dele vira um inferno, e aí é para os sábios e os dançados, porque tu pode estar no inferno hoje, tua cabeça pode estar no inferno hoje, depois tu volta para o caminho da lei, volta para o Pai, tu ora para o Pai, invoca Ele, Ele misericordioso, te inspira, te ilumina, e tu voltas a viver no paraíso, que é também na tua cabeça, daí tua cabeça vai ter um estado em êxtase, no paraíso, porque estás comungando com o teu Senhor, em teu Deus, que é onipresente, Ele te conforta, e é misericordioso e solidário contigo, quando estás no inferno, porque tu fostes para o inferno, tu colocaste tua cabeça no inferno, Ele como onipresente, assiste tudo, até que tu resolves sair do inferno, aí tu pedes para Ele misericórdia, e Ele vê tua sinceridade, tua honestidade, e te concede, te brinda com a paz, com o retorno da paz, e daí tu voltas a desfrutar da paz, que só é possível no paraíso, então o paraíso, eu quero deixar claro, que não é um local lindo, cheio de árvores, tíferas, maçaneiras, não, o paraíso é dentro da tua cabeça, quando tu estás em um dia com o Pai, em paz com Ele, com o onipresente, e o inferno é na tua cabeça, quando tu violas a lei, quando tu vilipendias a lei, a lei do Pai, a lei eterna, então, tua cabeça vira no inferno, então é isso, então quando ele perguntou para o ensino, o paraíso do satanás existe, há outra coisa, o satanás, como eu falei ainda pouco, não é um macaco rabo e chifre, repito uma vez mais, o satanás é um corpo sutil, uma energia nefasta, que cria um clima nefasto, dentro da tua cabeça, e até no teu corpo inteiro, e a única forma de blindar-se contra o satanás, a única forma, não tem outra, é invocar o Pai, de preferência no quarto, com a porta fechada, como já ensinei, há dois mil anos, Mateus 6, versículo 6, eu reitero sempre de novo, porque as pessoas esquecem, não tem algum gravado, para aqueles que duvidam, que eu farei isso, mas lá vem, Mateus 6, versículo 6, certo afeito, eu falei para uma corretora de imóveis, que ela frequentou a igreja, fala, você não precisa, mas como assim, eu por acaso, não devo ir me congregar, não preciso ir me congregar, não preciso ir lá obedecer, o pastor, não, você faz o que eu ensinei, é terminado, ora no teu quarto, com a porta fechada, o Pai te abençoou, e pronto, ela foi lá falar com o pastor, olha pastor, o Cristo disse, porque eu não preciso mais vir, que eu posso orar no quarto, com a porta fechada, olha aqui, está escrito aqui, Mateus 6, versículo 6, o pastor disse, não, não sei, não tem nada a ver, você tem que vir aqui, congregar, ou seja, eu quis dizer, você tem que vir aqui, se massificar, a massificação, o fenômeno da massificação que ocorre quando a pessoa vai lá, e daí ela passa a virar, mais uma pedrinha, numa grande pedreira, ele não gostou, o que eu disse para ele, mas se eu ensinei, então não fale, não use o nome antigo, o Senhor Jesus, não ensina, não use a Bíblia, para falar de mim, se ele não quer, que a ovelha, siga aquilo que eu ensinei, que eu tenho toda a minha paz, meus filhos. Eric Everhart, de Mogi das Cruzes, bom dia, amigão, Ingrid, eu queria saber, sobre o que significa, falar em línguas, línguas, seria outro idioma? É, isso aí, vejam bem uma coisa, tem inclusive, muitas religiões, que se, baseiam, e são os fenômenos, e são os prodígios, que eu falei, que os falsos profetas, iam fazer, que eles oraram, e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos, viram em nome, farão prodígios, enganaram muitos, até os delitos, se possível que fosse, Mateus 24, versículo 5, e 24, e eles vieram, e fazem prodígio, inclusive, eu já vi falar em uma língua, que ninguém conhece, e daí? E daí, qual é o benefício, que a humanidade tem? Inclusive, eu conheço, eu tenho conhecido, um amigo, aliás, que ele pode falar, em uma língua parecida, eu falei, irmão, ninguém entende, qual é o benefício, qual é a vantagem, que as, minhas filhas, ou meus filhos, podem levar, de alguém falar, uma língua, que ninguém conhece, veja, se não é um prodígio satânico, pense bem, se fala em aramaico, se fala em, mandarim, se fala, tudo bem, se tem alguém, pode entender, mas falar em uma língua desconhecida, nos termos atuais, isso até é um despartério, quem é que vai se dar o trabalho, de decifrar uma língua desconhecida? porque não tem até como, nem um perito, pode decifrar, é uma, um prodígio, satânico, para enganar, os que, estão vulneráveis, a cair, nas armadilhas satânicas, a noite, de pente escala, a folclórica, a noite de pente gostar, esta noite, é a noite, das fantasias, é um tempo carnaval, é uma coisa assim, tem muita gente, que segue rigorosamente, leva a risca, o que fala, aquele que fala uma língua, que ninguém conhece, aquele é o iluminar, é o Lúcifer, entendeu? Pense bem, eu não tenho, olha, eu repito, estou aqui só para cumprir, a vontade do meu pai, meu único objetivo, é buscar, os filhos dele, que querem, saber a verdade, e eu disse, repito, conhecereis a verdade, e a verdade, vos tornará, então já que falamos em língua, em buscar a verdade, em luz, eu, vos exorto, uma vez mais, meus filhos, todos que me ouvis, ajudai-vos, irmão, que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança, ele é alguém, em busca da verdade, mesmo que não sorria, felicita-se, com o vosso sorriso, aproximai-vos, e oferecei-lhe, a amizade, vós possuís, o valioso tesouro da fé, que possivelmente, ainda não lhe enriquece o espírito, vencei a antipatia, que possa inspirar o primeiro encontro, e aproximai-vos mais, não vos impressioneis negativamente, oferecei-lhe qualquer coisa, que possa despertar-lhe, o interesse, criando nele, uma unelda de camaradagem, não há região, no país da alma, onde não nascem, flores de bondade, talvez não estejam, ao alcance, de um primeiro olhar, todavia, com um pouco mais, de observação, vos descobrirei, ricas províncias, onde abundam, as sementeiras da luz, estes corações, aguardam alguém, despertais-os, estas almas, necessitam de auxílio, socorrei-as, não vos detenhais, nas aparências, a muitas enfermidades, disfarçadas, em tecidos caros, não vos importeis, se menosprezam, a vossa generosidade fraterna, talvez estejam, estes atormentados, em busca de alguém, que os esclareça e tratem, eu vou interromper, a minha oratória, para lembrar, que no início, eu disse, antes, chudai, o vosso irmão, que segue, o mesmo caminho, a vossa semelhança, a vossa semelhança, ele é alguém, em busca da verdade, porque se alguém, se encontrar de alguém, que não está buscando a verdade, que logo fica bravo, quando fala da verdade, então não perdei o vosso tempo, então não atirai pernas aos porcos, e não deis aos cães o que é santo, porque eu vejo, sinto, que se eu não interrompo agora, minha oratória, tem alguns filhos meus, que vão dizer, ah, então ele está mandando, dar murro em ponta de faca, não, não é para dar murro em ponta de faca, sou, e quando se tratar de falar, de mim pelo menos, só se alguém perguntar de mim, e ainda assim com a devida cautela, é, e depois, lembrai-vos sempre, que a vossa Mãe Terra, está pacientemente esperando-vos, para o reencontro místico da renovação, utilizai assim, o magnetismo do amor, para apresentar a todos, o amigo sublime, que mesmo neste século, de corações duras, continua buscando almas, para o meu reino de luz, reitero uma vez mais, que na luz do meu Pai, que é em mim, continua amando todas as criaturas, que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente, a desiguais, na medida em que se desigualam, agora, eu vou pedir ao Pai a bênção, sei que tem muitas outras perguntas, mas, esse horário, eu vejo muitas pessoas já, cuidando o estômago, então, eu vou pedir ao Pai a bênção, e lembrando aos que estão chegando, na hora de tomar a bênção, ponham-o assim, e o Senhor os abençoará, e os benimentos também, cultivem esse hábito, na hora da bênção, assim, ó Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto em qual, teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, amém, suitos filhos, com saúde, luz e justiça, que tua, e tua glória, para tu sempre, ó Pai, que o Pai seja com todos. Pessoal, este programa estará disponível, a partir de amanhã, no nosso canal no Youtube, Henri Cristo TV, e não esqueçam, que as perguntas, que não foram respondidas hoje, serão respondidas, no próximo sábado, logo no início do programa. Então, uma excelente semana toda, e até a semana que vem.